Era uma vez, eu tava a correr e sofri um acidente Minha mãe não sabia, mas ela sentia que o posto tava verde Vem liga-se hoje, marcou uma consulta Eu disse mãe, está tudo bem, não se preocupe comigo Eu vou ficar bem, ela disse nada disso Seja o meu filho, eu vou cuidar de ti, conta sempre comigo Eu vou estar aqui, sabes qual é a defesa, ela lutou do meu lado Sabes qual é a defesa, ela ficou do meu lado Se não sabe, não adianta falar muito, porque ela é a melhor mãe do mundo Sabes qual é a defesa, ela diz tal, só não corre atrás, nunca desista Dos dois sonhos, dos dois sonhos Chega aquele momento que eu paro e penso Será que um dia eu vou com a summer stream, de repente eu lembro o que o meu pai diz Abre o seu inimigo da perfeição, filho Vai com calma, vai chegar a tua hora de brigar mais No larga a caneta, porque a caneta é mais leve que a pai Eu sempre serei grato a ti papá Obrigado minha mama por limpar-me as lágrimas Eu peço as palavras, coração relógio Obrigado minha mama por limpar-me as lágrimas Eu peço as palavras, coração relógio Já mãe, a expressão que ativa da natureza e na ciência Transporta o ganho divino, mãe, evita o sustento do mundo Vê senão não ter medo do mundo, enfrentamos problemas, seus aninhos escudos Hoje eu tô bem, melhor mãe como tu, não existe E essa fé que a mãe tem, mãe ninguém tem O amor que a mãe dá, ninguém aguenta O mundo me critica como eu falo, mãe Mas isso não importa, o importante é que tu estás no meu lado Na verdade eu nunca me faltou comida no prato O mundo recebeu o género quando tu me deixou parto Hoje fui humilhado mama Me colocaram para dizer que eu não sou nada Mama sempre disse que o mundo dá volta E eu sou os mesmos que estão nas minhas costas Obrigado minha mama por limpar-me as lágrimas Meio com as suas palavras, coração relógio Obrigado minha mama por limpar-me as lágrimas Meio com as suas palavras, coração relógio Obrigado minha mama por limpar-me as lágrimas Meio com as suas palavras, coração relógio Obrigado minha mama por limpar-me as lágrimas Meio com as suas palavras, coração relógio Meio com as suas palavras, coração relógio Cri-me com essas palavras, vrei que o resto ou relaxa? Obrigado minha mãe, por limpar minha ilha Cri-me com essas palavras, vrei que o resto ou relaxa?